Saudações transportadoras, Léo Doca na área, salve, salve, estamos ao vivo mais uma vez direto da redação da agência Transporta Brasil aqui na grande São Paulo para o Brasil e para o mundo inteiro e hoje a gente está marcando mais um dia com duas transmissões ao vivo e é o momento de falar um pouco sobre curiosidades, você conhece bem os países vizinhos do Brasil, você sabe como é que funciona o transporte de cargas e de passageiros no Mercosul tem várias diferenças, tem várias características interessantes sobre esse transporte e hoje nós vamos falar sobre o Uruguai, nosso grande vizinho aí país que tem características de primeiro mundo, mas que tem muitas coisas diferentes aqui do nosso Brasilzão e por isso que a gente está ao vivo hoje com a nossa conexão com o Sul, direto com o Disque Pontes que participa aqui da nossa transmissão mais uma vez Salve Pontes, seja bem-vindo Boa tarde, Léo, boa tarde a todas as pessoas que estão conosco aí nessa live aí Boa tarde para você também, obrigado demais por estar conosco e muito obrigado por toda essa força que você tem nos dado aí ao longo desses últimos meses com seu conteúdo, um cara que transporta o Brasil de verdade Olha só você que nos assiste aqui pela agência Transporta Brasil, pode chegar mais, pode vir fazer pergunta e pode participar porque aqui o nosso papo é aberto e a gente está ao vivo aqui com vocês todos os dias Vamos começar então né Pontes, porque o transporte no Uruguai é uma coisa interessante para começo de conversa Uruguai não tem muitas fábricas de caminhões né Eles tem lá a Nordex que está fabricando as vans para Peugeot e também para Citroën mas o mercado deles é aberto né Pontes, e aí quantas marcas de caminhão que rolam por lá, é muita né É, no Uruguai, olha, acima de 20 com certeza Por exemplo, no Uruguai nós temos a Mercedes, ela vende Freightliner também na concessionária Freightliner é um caminhão americano Aham, olha só Aí nós temos de líder, nós temos a Mercedes seguida pela Volkswagen Depois nós temos o Scania Volkswagen, a Needstar perdeu bastante mercado E depois nós temos caminhões chineses, temos a Iverco e temos os caminhões chineses que são muito fortes no Uruguai Sim, muitos asiáticos chegam por lá né, até porque o mercado deles é aberto e vamos falar sobre essas máquinas que facilita a vida do transportador uruguaio Mas ô Pontes, você que esteve por lá na semana passada, você que está fazendo o seu trabalho aí da melhor forma possível Conta aí para a gente como é que anda o clima para lá da fronteira e como é que anda o acesso entre os dois países Está tudo aberto? Conta aí Não, o acesso está restrito, tá? O acesso está restrito ao transporte de carga O Uruguai, até por uma informação, o número de motos está em torno de 20 Está bem abaixo Eles estão em um processo diferenciado do nosso em torno do coronavírus No setor de transporte está vindo, é muito difícil até de falar nisso, eu estive visitando alguns transportadores, amigos meus lá E os caminhões estão vindo vazios para o Brasil né, sem carga no Uruguai, vindo vazio para carregar aqui Vão estar carregados para o Uruguai porque lá a carga que está saindo lá é o couro que está vindo para o Brasil No restante aí está sendo só o retorno para o Uruguai carregado aí com mantimentos e remédios e tudo afins aí para o Uruguai É, tem bastante carga que vem e volta e o caminhão muitas vezes o pessoal tem reclamado aí que não tem tido carga de retorno né, Contes? É, o que acontece, o Uruguai fabrica, se nós tirarmos derivado de carne e leite é muito pouca coisa que o Uruguai fabrica né Então ele vem buscar mais aqui no Brasil, importa mais do Brasil e da Argentina sobretudo Então como não tem a carga aqui para eles virem é só o retorno né, estão vindo vazios aí levar o... E é muito, e essa é uma das características né, mais importantes desse nosso país vizinho Até aproveitando aí que você estava falando sobre os casos né, de coronavírus no Uruguai Para vocês terem uma ideia gente, Uruguai é um país que tem aí cerca de 3 milhões a 4 milhões de habitantes É isso mesmo, Contes? Isso, isso E lá, olha só, eles estão com 737 casos confirmados de Covid-19, 737 e apenas 20 mortes Você, Pontes, você que conhece bem lá, por que tão poucos casos lá? O pessoal está fazendo um lockdown, está tendo aí uma paralisação geral nas atividades por lá? É, eu pessoalmente vendo o que acontece lá, as pessoas estão levando mais a sério o que está acontecendo do que nós Eles têm uma visão diferente do que está acontecendo com isso tudo E falando nisso, um país bem mais pobre do que o nosso né, nós estamos nos preocupando aí com tantas outras coisas que não sejam a saúde E eles estão focados nisso aí, no Uruguai, dificilmente você vai encontrar alguém que não esteja obedecendo a lei Olha só, você vê como é importante né, o perfil de um povo né, do jeito que acontece a comunicação Então, ó, direto aí do sul do Brasil, o Disque Pontes trazendo essa informação pra gente Realmente muito poucos casos de Covid-19 por lá e uma conscientização muito grande da população Lembrando que o Uruguai, como o Disque Pontes já falou, é um país que tem uma produção muito rural né Eles trabalham muito com derivados de leite, couro, de carne e tem uma indústria que não é muito relevante Então, eles importam muitas coisas do mundo inteiro, principalmente Brasil e Argentina E eles recebem muita gente do mundo inteiro né E mesmo assim, mesmo sendo um país que tem uma característica cosmopolita, que recebe visitantes do mundo inteiro Eles estão aí com um número bem reduzido de casos de coronavírus e apenas 20 mortes Olha só, boa tarde pro Luiz Humberto Monteiro Pereira, um abraço pra galera da agência Automotrix Um abraço pro Gomes lá de Goiânia, tá também aqui com a gente Robson Lacerda, grande Robson de João Pessoa na Paraíba, valeu demais O Itson Diego de Moraes está aqui com a gente, falando que o Disque Pontes conhece muito e conhece mesmo Não é à toa que ele está aqui sempre com a gente E o Adriano Couto dos Santos mandou aqui um abraço pra gente, pro Pontes Máximo respeito pra você também Adriano, obrigado demais viu Ô Pontes, tem uma pergunta aqui já pra você, ó Do jornalista Luiz Humberto Monteiro Pereira Ele é lá da agência Automotrix do Rio de Janeiro E tá perguntando assim, ó Pontes, o Uruguai é um país extremamente plano Com poucas elevações e regiões serranas Esse perfil geográfico peculiar afeta o tipo de caminhão que é vendido por lá? É, eu diria que sim Eu diria que sim Tanto que nós não observamos no Uruguai caminhões de grande potência Mesmo porque o diferencial até não seria no relevo do país E sim na forma de transporte O máximo que pode ocorrer por lá é pra encontrar Além da LS um Romeo e Julieta Mas são 45 mil quilos brutos, né E não passa disso Tanto que eu havia comentado contigo Que eu sou um dos que estão no processo Lá tem um bitrem tracionado pelo IVE 560 Eles estão em teste E esse caminhão até tombou no Uruguai agora faz pouco tempo E eu tô junto nesse teste aí deles Tô percorrendo todo esse teste que ele tá fazendo aí Então os caminhões não tem bicomposições Nem caminhões de truque Então como a carga tem esse peso aí 45 mil Não tem grandes motorizações dos caminhões lá Ou seja, não engole tanto caroço na subida Não, não tem como Verdade E é interessante isso, né Então eles estão trabalhando num projeto Acho que o departamento de transportes do Uruguai Tá trabalhando então nesse projeto A gente depois vai se informar melhor Pra trazer aqui também a informação Não sei se a gente pode divulgar tanto ainda Mas o Uruguai está trabalhando aí Em novas composições para o transporte de cargas Isso é muito legal, viu Queria mandar um abraço aqui Boa tarde pro Carlos Galhardo Valeu Ele mandou aqui, ó Vamos falar um dia sobre segurança no transporte e freio retarde Com certeza Vamos lá, Carlos Vamos falar sim Porque o retarde é uma ferramenta muito importante aí pros caminhões E com certeza esse tema nos interessa, viu Também quero deixar aqui já o meu boa tarde pro Robson Lacerda Que mandou aqui, ó Léo É aquela transportadora que comprou 25 caminhões Man Ah, isso tá no nosso site O transporteabrasil.com.br Tá perguntando se vai contratar motorista Porque ele está desempregado num momento Olha, eu acho que vale a pena você pegar o contato lá do pessoal E também fazer uma tentativa Eu posso te ajudar com essa informação do contato deles, viu E também nós estamos com a Laudiceia Nadir Que participou aqui da nossa homenagem ao Dia das Mães E também apresentou o Jornal de Boas Notícias Um abraço aí pra Laudiceia Um abraço pro povo de Salto de Pirapora No interior de São Paulo Olha só, bastante gente participando aqui Muito obrigado a todos que estão conosco E a gente tá hoje conversando com o Disque Pontes Direto do sul do Brasil Pra falar sobre as curiosidades do Uruguai Ô Pontes, uma vez eu estive lá pra fazer uma matéria E eu reparei que em alguns lugares Tinha alguns carros com uma garrafa amarela em cima O que isso significa, hein? Ah, é o sistema de vendas dele Se tu quiser saber se um veículo tá vendo ou não Ele vai dar questão de boteja, né? Vai tá com uma boteja, uma garrafa em cima do veículo Aí tu sabe que aquele veículo tá vendo Muito interessante Ele fica longe assim, pode ficar longe Quando tu passar a beira da estrada Tu vê que tá com aquela garrafa ali É um sistema que eles têm pra venda de veículos Olha só, e é uma coisa bem uruguaia mesmo Porque em outros países você não vê muito isso, né? É bem interessante, hein? É verdade, verdade Eu até, depois que eu fizer esse livro aí Que eu quero lançar aqui do Transporte Rodoviário Nacional de Cargas Brasileiro Eu já fico pensando, já fico até arrecadando material pra fazer o Uruguai, né? Olha só, muito interessante E é um assunto muito rico, né, Pontes? Porque, como você disse O Uruguai compra muitos gêneros industriais Vindos da Argentina e do Brasil E ele não tem aí uma indústria muito consolidada Então ele precisa muito dessa logística internacional do Mercosul, né? Eu até gostaria de mencionar um diferencial que existe no Uruguai Que foi uma coisa que deixou de existir no Brasil Antigamente uma indústria, né? Ela tinha aquela transportadora E tinha a fidelidade entre a transportadora e a indústria Que é alguma coisa que ainda acontece no Uruguai Hoje nós não temos mais no Brasil Entendeu? Mas no Uruguai ainda tem Se tu notar, há 20 anos atrás Mesmo aquela transportadora que carregava como a indústria brasileira Carregava por Uruguai É a mesma transportadora E dificilmente tu vai ver uma mudança, assim De transportadora pra indústria Ô Pontes, isso acontece porque Existe muita burocracia pra você poder passar Pra ter o permisso pra poder passar de uma fronteira pra outra Como que funciona essa burocracia? Se eu tenho uma carga no Brasil E preciso entregar em Montevideo, por exemplo É fácil isso ou não é muito fácil? Bom, aí temos duas equações Então, primeiro, se você tem uma carga E você quer mandar por Uruguai Você vai contratar uma empresa que tem o permisso de entrar por Uruguai Já um caminhão pra ter um permisso Se você quer ter um permisso por uma transportadora Que já tem permisso, já é mais fácil Entendeu? É menos burocracia Vai durar em torno de 30 dias Agora, você que tem um permisso de uma empresa Pra entrar por Uruguai Aí é uma burocracia bem grande É bem grande aí Vai pra Brasília Tem uma série de fatores aí Que um dia a gente pode conversar sobre isso Mas é bastante burocrático Bastante burocrático Outra coisa que deixo bem em mente Assim, muitas vezes as pessoas não entendem Às vezes um caminhão chega a ficar de 15 a 20 dias parado numa doana Isso é uma perda considerável pra empresa Entendeu? Porque nós estamos querendo imitar a Europa, né? Estamos querendo imitar eles Mas só que a nossa burocracia, a nossa fronteira nos impede De muita coisa E esse período aí, essa demora É justamente por causa da morosidade de processo Às vezes uma papelada que faltou E aí o caminhão fica parado 20 dias É isso mesmo? Com certeza Porque imagina, por exemplo, um caminhão que vai passar Dificilmente acontece isso, né? Porque arroz é uma coisa que eles importam um pouco Mas eles importam do Brasil Mas, digamos assim, uma entrega de caminhão com faixas de arroz Então, você tem 30 entregas diferentes pra supermercados E aí tem aquele masto de nota Ah, sim Entendeu? E a Receita Federal Tanto do Brasil como do Uruguai É muita burocracia Muita burocracia E isso afeta demais o transportador Tanto o brasileiro como o Uruguai Ô, Pô, antes, isso deve ter a ver também Com o que você citou aí, o sistema tributário, né? A gente no Brasil aqui tem uma sopa de letrinhas aí Cms PS, PIS, COFINS De diversos impostos que incidem, né? Sobre o produto, sobre a carga E no Uruguai, lá do outro lado da fronteira Tem o IVA, né? Que é um imposto de valor agregado Que é muito simplificado Você acha que é aí que dá aí também esse choque? Na verdade, na verdade foi Eu venho levantando toda essa história aí, né? Da criação do Mercosul Eles estão tentando imitar o que foi efetivo Na Europa Só que o que acontece Além dos tributos A diferença no transporte de país para país Por exemplo, no Brasil tem bitrenzão Tem rodovente Esses veículos de um bitruto Não entram para outro país Então, a modalidade diferente da ferramenta que tu vai usar num país para o outro Diferente da Europa Eles quiseram fazer há não muito tempo no Uruguai Se você fosse em direção a Montevidéu Era uma fonte só Ou passava quem vinha ou passava quem ia E ficava delegado Então, a infraestrutura também é diferente dos países No Uruguai O Uruguai também encontra muitos postos enormes Que nem a gente tem no Brasil aqui de parada Para os caminhoneiros Enquanto a partida no Uruguai não existe esse corpo de caminhão Esse era até o assunto que eu ia te perguntar Antes eu só vou mandar uma boa tarde aqui Para o Gustavo Queiroz Jornalista da plataforma MTED Salve, salve Juliana de Vicenzi Fernando Favoreto está com a gente aqui mais uma vez Valeu, Favoreto Cíntia Sossolotti E o Stuart Que está aqui com a gente também Um abraço para a galera do Festa e Food Também temos aqui o José Alves de Oliveira Que está aqui com a gente E tem um comentário aqui do Gilson Trevisan Que ele fala assim Boa tarde, Léo Acho que o único país que está divulgando informações verdadeiras Com relação à Covid-19 é o Uruguai O Brasil deveria aprender com os nossos vizinhos Valeu, Gilson, pela sua mensagem Está lida aqui no ar Eu concordo Eu acho também que precisamos aprender com os bons exemplos Que tem por aí, né Também registramos aqui a participação do Guilherme Reis Abração para a galera aí da Mercedes-Benz E para a Bárbara Calderani da Rodomax Log Que participa aqui com a gente Ô, Pontes Você falou aí da questão do roubo de cargas Eu ia te perguntar sobre isso Como que funciona lá no Uruguai Como que é isso? Tem muito roubo de cargas Porque a gente sabe que Meio que tudo que é consumido no Uruguai Passa pela rodovia, né Como que é essa questão da segurança lá, hein Olha Respondendo até em Com a visão dos caminhoneiros A polícia não te incomoda Que a BRF de lá é a caminheira Que a gente chama, né Costuma chamar Eu não incomodo pra nada Mas Dificilmente vai haver O que pode acontecer em Montevidéu Mais em Montevidéu Eles chamam que é a rapina O que que é Que às vezes alguém rouba o baló Opa, pera aí Que nós tivemos aqui Um probleminha no áudio Voltou? Oi Opa O áudio engasgou aqui Continua, Pontes Vamos lá É O que pode acontecer Isso Como eu tava falando Pode acontecer De algumas pessoas Roubarem a caixa Onde os motoristas Mantenham os escondimentos Ali, né Mantenham Caixa da boia Que a gente chama Mas carga é muito difícil Muito difícil mesmo Olha Em 10 anos aí Eu tive Conhecimento de duas cargas Que foram roubadas E não foram por Uruguai Foram cargas encomendadas Por brasileiros Caramba, cara E assim E aquela cena lamentável Que a gente vê aqui no Brasil Quando tem um acidente O caminhão tomba E às vezes até tá o motorista lá Sofrendo Preso nas ferragens Aqui no Brasil É saqueado na hora, né Acho que lá Pela diferença cultural Não deve acontecer isso, né Não, não Muito É muito difícil E tem uma outra É um outro agravante Sempre que acontece um acidente Claro Guardado as devidas proporções Do que acontece As duas pessoas São detenidas, né Por exemplo Se eu me envolvi Com um acidente contigo Com teu carro Eu e tu São os detenidos E não é amoroso Que nem aqui Que espera O juiz já vai decidir O que vai acontecer Em pouco tempo Com os dois Entendeu? Então Se um caminhão Eu já Já acompanhei Um processo De um caminhão Que bateu Dentro do Uruguai É complicado É complicado A política deles Para acidente Tanto que De conhecimento De todo mundo Que a faixa de segurança No Uruguai É uma das coisas Mais respeitadas Que tem, né Sim, sim Isso aí Para eles É Como eu sempre digo O brasileiro Devia se espelhar É sagrado A faixa de segurança É sagrado É sagrado Isso tem Muitas diferenças Eu diria Estruturais Até No que acontece Entendeu? É E é lamentável A gente vê É claro que não tem como Comparar As dimensões O Brasil é um gigante Continental O Uruguai Não tem aí nem Um vigésimo Da nossa Extensão territorial Mas é bom ver Que os vizinhos Do lado de lá Trabalham bem Em questões Que a gente precisa Trabalhar aqui Com urgência No transporte brasileiro Né Olha só Estou aqui Mandando Boa tarde Boa tarde jovens Um abraço Para a galera De Louveira No interior de São Paulo Tuta Paula Jennifer Está com a gente aqui E o Giba Gardezane Filho Da AutocanTV E da revista Jornalto Também daqui a pouquinho Tem live Na AutocanTV Lá no YouTube deles Eles vão falar Com a galera Da Transjordano E com a Mercedes Benz E quero deixar registrado Aqui um abraço Para o Giba Que sempre dá uma força Aqui para a gente Família Transporte Agradece É figura Né Pontes Ah com certeza Vou ter que ver Dessa Do Transjordano Porque tem um grande amigo Meu lá Da Lutampo Ele faz um serviço Ele faz um serviço Diferenciado Para o Transjordano Então ó Desligando aqui A nossa live A gente vai estar ligadinho Com a galera Da AutocanTV Também Porque vai ter um debate Muito interessante Lá com eles E ontem foi o aniversário Do Giba E a gente deixou aqui Um abração Para ele É isso aí Pontes Muita diferença Entre Brasil E Uruguai Temos aí Uma notícia Uma coisa interessante Que é O fato De a Nordex Uruguai Estar produzindo Veículos Para a Peugeot E para a Citroën Também E a gente vê aí Que as coisas Andam Queria que você Fizesse um comentário Final aí Das coisas Que você acha Mais importantes E diferentes No transporte Do Uruguai Para a galera Que está nos assistindo Nessa tarde É Na verdade O diferencial Além da mentalidade Que existe No transporte uruguaio É a adequação Dos veículos Que eles têm Eles abertam Um veículo Para aquele sistema Que eles vão operar Diferente do nosso Pelo motivo Também Do excesso de peso No Uruguai O excesso de peso Tu pode até perder Um veículo Em certos casos Rigoroso Lá É rigoroso As estradas As rodovias do Uruguai São ótimas Mas porém Dificilmente Tu vai achar Uma rodovia duplicada É muito difícil É muito difícil Entendeu Os pontos de Os pontos de apoio O caminhoneiro Também É complicado Até lugar Para fazer refeição O pessoal Que faz a internacional Aí já tem um ponto O ponto certinho De pará O pão de açúcar O pessoal já conhece Bastante Quanto aos caminhões Eles tiveram Foi diferente do nosso Porque a constituição deles De caminhões De compra de caminhões Começou Quando os ingleses Começaram a montar As ferrovias Aí eles começaram A comprar mais O Bedford O Leiland Depois Eles começaram O mais forte Que teve no Uruguai Foi a Nivistar A Internet E agora Existe um rito Assim Tanto que eu flaguei Há um tempo atrás O ex-cent Da Da Rio Condai Lá em teste Agora ele já está Bem forte Então A diferença é essa Eles não tem Essas decomposições Nossas São caminhões Que andam Com pouco peso Então não necessitam De muita motorização É É uma diversificação Assim De De caminhões E eles não tem Fábrica A diferença Primordial nisso É que eles não tem Uma fábrica De caminhões Então são todos Caminhões Que são Importados Ou do Brasil Ou da Argentina Ou da China Alguns dos Estados Unidos Como no caso do Até tem uma peculiaridade Que a Mercedes Do Uruguai Importa caminhões Da Alemanha Tem até um Eles estavam levando Áticos alemão Eles estavam trabalhando Com os caminhões 320 HP No Uruguai Já eram Áticos Caramba Então tem bastante Peculiaridade Assim Se tu for analisar Os caminhões de bombeiro Eles são alemães Ou são russos É o Zural O MC De isso aí Sai quanta coisa Desses dois aí Muito interessante Muito interessante A gente falar sobre as diferenças E as curiosidades Desse país vizinho Que é tão próximo Da gente E também Tão diferente Para vocês terem uma ideia A história do Uruguai Está umbilicalmente ligada A história do Brasil A gente depois até pode Estar nesse assunto Numa entrevista Mais pra frente E lá Para vocês terem uma ideia Também Lá no Uruguai Ensina-se português Do Brasil Na escola Não é com antes É verdade O liceu Que eles chamam Onde estudam os alunos É bem diferenciado De nós Um povo que gosta Mais da leitura Do que da TV E outra A internet Ela é gratuita Nas escolas E nas praças Você vai nas praças Em qualquer praça Do Uruguai E você conecta O wi-fi ali E fala com o mundo Então Eles têm Uma A constituição De 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 plástico Delos É muito diferenciado Da nossa É muito forte A escola no Uruguai É muito forte Muito forte mesmo Tá aí Diz que Potes Olha Obrigado demais Potes Você tem Feito a diferença Aqui No nosso trabalho Na agência Transporta Brasil É um amigo querido Que a gente Ganhou aí Nos últimos meses Desde a Finatran Do ano passado E a gente agradece Demais Por toda essa força E todo esse conteúdo Que você tem Trazido pra gente Viu Eu que agradeço A oportunidade E um abraço A todas as pessoas Que estão nos ouvindo Tati E é sempre prazeroso Quando a gente Traz algum Algum item Novo Para conhecimento Para as pessoas E quando a gente Aprende também Com as outras pessoas Que vêm Até o Transporta Brasil E a gente É sempre Um aprendizado O meu agradecimento Valeu demais Viu Muito obrigado Disque Pontes Direto Do Rio Grande do Sul Aqui falando com a gente E olha só Quando o assunto é legal Meia hora Passa rapidinho Já estamos aqui No final da nossa transmissão E olha só Você que está Nos acompanhando Aqui pela agência Transporta Brasil Não se esqueça Que hoje Às 18h30 A gente tem mais Uma transmissão Ao vivo E hoje Nós vamos conversar Com o senhor Francisco Pelúcio Que é o presidente Da NTC Que é a Associação Nacional Dos Transportadores De Cargas Eles fizeram aí Uma pesquisa Com os transportadores E também Uma pesquisa de mercado Vamos medir Como anda a temperatura Do transporte de cargas No Brasil Vamos desligando aqui Com o Disque Pontes Deixando o nosso abraço Para o nosso sul amado Um abraço Para os irmãos De Uruguai Nós gostamos muito Viu Desse país E você que transporta O Brasil de verdade Não se esquece De deixar aquele joinha E de compartilhar A nossa live Para que mais pessoas Possam ver Então eu espero vocês Às 18h30 de novo Um abraço E até já